Olá gente, aqui é o professor Luiz. Eu vou apresentar o conceito de concentração de soluções. Então a gente vai ter uma mistura homogênea em que eu vou ter o soluto. Esse soluto aqui pode ser uma substância sólida, níquida, gasosa, dissolvida em um solvente. Então eu vou ter o soluto e a substância que se dissolve, ela vai se dissolver no solvente e a substância que dissolve. Então a solução é a mistura de um soluto mais um solvente. A solução é a união do soluto mais o solvente. O solvente, normalmente, ele vai ser uma substância conhecida que é a água, chamada de solvente universal. Mas eu posso ter outro solvente. O mais comum é a água que é justamente uma substância polar conhecida como solvente universal. Então o soluto vai estar dissolvido no solvente. Eu posso ter, por exemplo, a água com álcool. Aqui vai ter uma mistura homogênea, que é a definição de soluções, misturas homogêneas, em que o soluto está dissolvido no solvente. Gasolina com água não vai dar uma solução, porque eu não tenho uma mistura homogênea. Aqui eu tenho um sistema heterogêneo. Então não é uma solução. Para ser solução eu tenho que ter uma mistura homogênea. Para você saber a quantidade de substância que vai ser dissolvida na outra, no caso aqui, a quantidade de soluto que vai estar dissolvido no solvente, você precisa saber o grau de solubilidade ou também chamado de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade necessária de uma substância, normalmente em grama, para saturar uma quantidade padrão, que normalmente é 100 ml, 1 litro, 1.000 ml de água, 1 litro de água, que são 1.000 ml. em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, coeficiente de solubilidade é um valor que vai ser, que vai indicar a quantidade de soluto dissolvido em um solvente, que normalmente é a água. Então o NaCl, por exemplo, ele tem um coeficiente de 357 gramas por litro. Quer dizer, se eu colocar um litro de água, se eu tiver um litro de água, ele vai dissolver até 357. Se você colocar 358, você já tem uma grama que não vai se dissolver. A mesma coisa vale para o nitrato de prata e para o sulfato de cálcio. Tem a quantidade por litro dessa substância em água. Eu posso representar o coeficiente de solubilidade a partir de tabelas ou de gráficos, como é o caso aqui. Eu tenho um gráfico que indica uma linha vermelha, que é a linha do coeficiente de solubilidade. Aqui, nessa região vermelha, em cima, sobre a linha, eu tenho uma região saturada. A região abaixo da linha vermelha, eu tenho uma região não saturada, também chamada de insaturada. E acima da linha vermelha, essa região branca, eu tenho as soluções super saturadas, que ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Então, você vai ter um gráfico e esse gráfico vai dizer as regiões saturadas, insaturadas e super saturadas. Essa imagem aqui vai justamente mostrar algum caso particular, né? Quando você tem uma região de coeficiente de solubilidade que já encontrou a sua saturação, tá? Sobre a linha de saturação e saturação. Então, eu posso ter a adição de um pequeno cristal, né? De soluto, uma pequena porção de soluto e vou jogar aqui no solvente. Eu posso ter uma situação em que a solução não vai ter, vai atingir, não vai atingir o coeficiente de solubilidade. Então, a região é não saturada. Então, esse cristalzinho, essa pequena porção do soluto, vai se dissolver normalmente. Eu posso ter a indicação de uma solução saturada, em que o cristalzinho não vai se dissolver totalmente. E eu posso ter uma região super saturada, que você adiciona uma pequena quantidade de soluto e a região já precipita, já tem um precipitado lá no fundo. É o chamado corpo de fundo. Então, eu posso ter situações da solução super saturada, o soluto aqui não vai se dissolver. Eu posso ter uma solução já super saturada, em que eu vou adicionar mais um soluto, uma porção do soluto, e essa quantidade também não vai se dissolver. Então, você tem que verificar para cada substância, qual é o coeficiente de solubilidade para dizer se a solução é saturada, insaturada ou super saturada. Um parâmetro importante no estudo de soluções é as concentrações. Você indicar a quantidade de soluto em uma certa solução. Eu posso ter a concentração comum, que é o caso muito comum em algumas situações de dia a dia, onde eu vou ter a massa do soluto, que é representada por M, a massa, e esse 1 indica a massa do soluto, que é a massa do soluto. Esse índice 1 aqui representa justamente o soluto. Quando você coloca o índice 2, você representa o solvente. Quando você não coloca nenhum número aqui na frente, ao lado da letra, você indica que é a solução. Então, é a massa, que é dada em grama, normalmente. Em questões, exercícios podem vir em miligrama ou até em quilograma. Dividido pelo volume, que é o volume total, o volume da solução. É o volume da solução, que é a união do soluto mais do solvente. Normalmente, esse volume é dado em litro, mas eu posso ter em mililitro ou até em centímetro cúbico. Então, a concentração terá unidade de grama por litro. A quantidade de grama que vai se dissolver em 1 litro de solução. Então, a relação da massa do soluto pelo volume da solução é chamada de concentração comum. Essas concentrações podem ser classificadas em diluídas e concentradas. A solução diluída, eu vou verificar que eu tenho uma pequena quantidade de soluto em um determinado volume de solução. A solução concentrada indica que vai ter uma quantidade muito grande de soluto dissolvido por um volume de solução. Então, uma solução pode ser diluída ou concentrada. Não confundir com a questão da saturada, insaturada ou supersaturada, porque ali tem a ver com coeficiente de solubilidade. Aqui, a gente está falando de concentração. As concentrações são muito utilizadas em alguns medicamentos. Eu posso ter uma quantidade de um certo princípio ativo no medicamento, no caso aqui desse fármaco, 4mg por 5ml. Então, aqui é um tipo de concentração. Eu posso ter concentração em alimentos. Então, o uso da concentração comum é bem comum no nosso dia a dia. Em especial, a parte dos produtos de limpeza, medicamentos, alimentos, também são muito aplicados. Então, aqui para a gente fazer um exercício, eu tenho aqui 50 gramas de uma solução. E 50 gramas é a massa, é a massa do soluto, 50 gramas de Mg, Mg, cloreto de magnésio, o volume de 10 litros. Qual é a concentração? A concentração é o M1 sobre V. Então, aqui você vai colocar 50 sobre 10, que vai dar 5 de barra L, 5 gramas por litro. Então, aqui a gente vai ter a letra C com a resposta correta. A concentração molar, ela vai ser muito utilizada na parte aí de laboratório, onde você vai ter uma massa do soluto, que é o M1, dividido pelo volume novamente. Só que agora eu vou adicionar a massa molar, que é o M1. A diferença da concentração molar para a concentração comum é justamente o aparecimento da massa molar. Então, vou considerar aqui a massa da minha substância para poder fazer o cálculo de concentração comum que relaciona justamente a massa molar com a concentração comum. Então, eu vou introduzir o conceito de mol, que é uma unidade de quantidade de matéria, que é muito específica aí para moléculas, átomos, entidades, onde a quantidade de massa é bem pequena, bem baixa. Então, aqui eu posso ter uma aplicação mais voltada aí para laboratório, né? Quando eu preciso saber a quantidade e relacionar com a massa molar da substância, a concentração pela massa molar. E a gente tem uma aplicação para essa concentração molar, ou também chamada de molaridade. Eu tenho uma massa M1 de 0,9 grama, eu tenho aqui a massa molar, que já foi calculado para você, 58,5 de var mol, e um volume de 100 ml, também 0,1 litro. Qual é a minha concentração molar? M1 sobre M1 vezes V, M1 é 0,9 sobre 58,5 vezes 0,1. Isso aqui vai dar 0,9 sobre 5,85. E a gente fazendo os cálculos aqui, 0,9 dividido por 5,85, a gente encontra 0,53, 0,153. A unidade de concentração molar é mol por litro, ou também chamado de molar. Aqui a gente vai ter a letra E como a resposta correta. No caso da densidade, a gente não tem uma concentração, mas uma propriedade. Então, você tem a massa da substância pelo volume da substância. Então, aqui a gente está falando de uma propriedade onde você relaciona a massa da solução pelo volume da solução. Então, aqui, diferente da concentração comum, onde a concentração comum é o M1 sobre o V, aqui é o M sobre o V. Então, aqui é a massa total e aqui é o volume total. A unidade é um pouquinho diferente, é grama por ml, pode ser também grama por cm³, que é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um volume, um volume V de 5 litros em uma massa de 20 gramas. Qual é a densidade? A densidade é a aplicação direta aqui, né? Você coloca a massa em cima e o volume embaixo, 4g barra L. 4g barra L é igual a letra E. O título também é um tipo de concentração. Dessa vez, eu vou relacionar a massa do soluto pela massa da solução. Aqui não vai encontrar, aqui a gente não relaciona o volume, mas sim a massa. Então, tudo que o título relaciona são a massa. Eu posso somente ter o título do volume. Aqui é a massa do soluto, que a gente já sabe, que é M1, a massa do soluto. E aqui embaixo é a massa do soluto mais a massa do solvente, que é o M2. A massa do solvente, que é o M2. E esse título, normalmente, ele é menor ou igual a 0.1.0. O máximo aqui é 100%. Você não pode ter um título maior do que 1. E para você encontrar o título, ele é bem identificado, muito utilizado em percentual. Então, o título pode vir em 10%, 20%, 5%. Então, aquelas embalagens que encontrar, álcool 70%, ácido clorílico 37%, é onde a gente tem o tipo de concentração, também chamado de título ou porcentagem massa. É uma unidade, é um valor expresso de concentração, é uma forma de você expressar a concentração. Então, ácido clorílico 37%, álcool 70%, solução fisiológica 0.9%. Isso é um tipo de concentração chamado de título. Então, aqui eu tenho uma solução de 15 gramas de carbonato de sódio, 135 de água. Calcule o título. Na letra B, calcule a concentração a partir do título e da densidade 1.1. Então, você tem que o título é o M1 sobre M1 mais M2. O M1 é o 15 gramas de carbonato de sódio, aqui repete o 15, e aqui bota 135, que é a massa da água. Então, vai ficar 15 sobre 150, 0.1. Então, o percentual, a porcentagem é de 10%. Você poderia colocar 10% ou 0.1. Na letra B, aí a gente calculou o título em percentual. Na letra B, você quer a concentração. Para você achar a concentração, você precisa da massa do soluto pelo volume. Ele dá a densidade, né? Ele dá o valor da densidade, que é M sobre V. Então, como é que você vai relacionar a densidade e título com a concentração? É aí que vai entrar a nossa nova expressão, né? A gente vai expressar a concentração em termos de M1. Então, M1 vai ficar C vezes V e a densidade vai virar, ou melhor, a massa total, né? A massa da solução. A massa da solução. Deixa eu botar aqui. A massa da solução vai virar D vezes V. Então, eu relacionando esses dois aqui, eu vou ter que o título é M1 sobre M, que é o total, né? Em cima, você coloca o C vezes o V e embaixo, você coloca o D vezes o V. Cortando V com V, o título vai ser a concentração sobre a densidade. Como eu quero saber quem é a concentração, a concentração é o título vezes a densidade. Então, aqui vai ficar 1.1 G barra ML vezes o título, que é a 0.1. Então, isso vai dar 0,11 grama por ML. Para você converter isso aqui em grama por litro, você vai dividir isso aqui por, multiplicar isso aqui por 1.000. Então, aqui você vai ter a concentração em 110 grama por litro. Você convertendo aqui, 0,11 grama por ML, você multiplica por 1.000 e você acha em grama por L. Sabendo que 1 ML é 0,001 litro. Então, 1 ML é 0,001 litro. 1, 2, 3, isso. Aí, quando você coloca ele aqui embaixo, ele vai passar multiplicando, que na verdade é multiplicar por 1.000. Então, a gente conclui que as soluções a gente usa no nosso dia a dia, a partir de alimentos, como é o caso aqui de refrigerante, café, suco. E a gente vai utilizar, a gente utiliza também de um outro procedimento muito comum, que é a parte de diluição. O que é que você faz quando um suco está muito doce, um suco está muito concentrado? Você adiciona uma certa quantidade de solvente. O café está muito forte, está muito doce. Você adiciona justamente uma pequena quantidade de solvente. Solvente normalmente é a água. Então, a diluição é justamente isso. Você adiciona um solvente para diminuir a concentração, com o objetivo de diminuir a concentração. Quando você aumenta, quando você adiciona um solvente, você aumenta o volume, você aumenta o volume final. Esse volume final, normalmente, ele é maior do que o volume inicial e, normalmente, a concentração final é menor do que a concentração inicial. Então, para a gente verificar essa situação, eu vou diluir uma solução que tem uma concentração de 15 gramas por L e ela vai ter um volume final de 150 ml. Qual é a nova concentração? Então, você tem aqui o volume inicial, C, I, V, I, igual a C, F, V, E. O volume inicial de 100 vezes a concentração de 15. Isso vai ser igual ao volume 150 vezes a concentração final. E aqui vai ficar 1.500 igual a 150 C, F. C, F, é igual a 1.500 sobre 150. Isso aqui vai ser igual a 10 gramas por L. O detalhe aqui, você percebe que a concentração final é menor do que a concentração inicial. O que você percebe é que o volume, você não precisou converter as unidades. Você não precisou converter porque, na hora de você fazer as contas aqui, eles vão ser eliminados. Então, não precisa converter. Então, o volume final é maior do que o volume inicial e a concentração inicial é maior do que a concentração final. Ou a concentração final, ela tende a ser a menor do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. O volume final é maior do que a concentração inicial. Tchau, tchau.